E aí E aí E aí Ué como assim não entendi por o negócio tava aqui debaixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que quando o tempo acaba é da Da empate Sinistro porra Entendi nada agora Liberou 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 E aí porra eu quero sair E aí E aí E aí Caralho 10 PE O que que eu vou fazer da minha vida agora? Tem que tirar o Brutamonte Vou colocar Vou colocar parceiro salvador 2 PE Bem que o atirador também dá maior trabalho né cara Vou tentar botar o atirador Botou o caçador? Vou colocar o caçador também Vou tirar o vasculhador Ah Vou colocar o caçador também É acho que agora dá Caralho é foda Porra Porra Fiquei sem impulso nenhum É É É Eu coloquei a internet de Internidade de Indra Essa porra é minha maior caô né? Tá deixando os cara em câmera lenta Usei pô Tu nunca viu não? Reparou não? Com o jogo essa porra fica lento Às vezes eu jogo Vou levar agora pra gente ver 4 PE Vai de pilhagem de novo? Qualquer mata-mata Eu acho que é o Power que não gosta muito de pilhagem É porque ele não tá acostumado de jogar pô Porque se ele pegar assim e ver essa Vê como é frenético maneira Ele vai gostar pô Eu também no início não gostava muito não Mas assim jogando junto é maneiro Eu quero ver os dons bug em vez de estar acompanhando um parceiro Não vou Quero dar a volta e pegar pelas costas Igual maluco solitário Igual quando jogava Battlefield 2 Era um time certinho Cada um ia com um Era um esquadrão porra muito maneiro Mano a gente varava madrugada jogando aquela porra do Battlefield Porra Porra Aí cheguei até Acho que até cheguei platinar o 2 no PS3 Aí depois cheguei a jogar um pouco no PS4 Aí como eu nunca conseguia ninguém conhecido Para montar um esquadrão maneiro Aí eu me desfio do jogo Dei mole Eu também tinha que comprar o pacote Des mapa novo Que eu não tinha Engraçado que quando eu comprei Do PS3 Tava quase para lançar o PS4 Eu comprei uma expansão do Battlefield E uma do Do COD Aí tava todo mundo dizendo Que depois que viesse o PS4 A gente podia poder usar a expansão Num PS4 Na mesma conta Mas porra A minha outra conta que eu comprei separado O cara sumiu velho Trocou a senha Filha da puta A gente A gente comprou junto Pô Pô Mal vacilão né Não Pô Comprei uns 2 anos depois Eu fiquei um bom tempo sem jogar Depois que eu me desfio do PS3 Tava trabalhando direto Igual animal mano Dava até a olheira Dava até a olheira Dava até a olheira E uma hora que eu falei assim Caralho Mano Tô vegetando mano Da não mano Não vou ficar rico mano Já falei Falei pô Não vou ficar rico No máximo Porra Vou conseguir juntar um dinheiro E pá Tranquilo Mas pô Não vou ficar rico mano Não sou Silvio Santos Porra Um colega meu aí Trabalha com venda Porra O cara trabalha direto mano Ele não consegue nem Jogar comigo direito Porra Pra que Não vai ficar rico Não tira um tempo porra Pra dar uma saída e tal Ai porra É um lazer porra Não Quero vender Quero vender Trabalho em shopping Tá ai Tá ai O cara tá ai Pera ai Pera ai Estou junto assim Esqueceu né Ah tá Tem um e não é na tua frente hein Na tua escoche quer dizer Toma filha da puta Vou chutar tua cara Eu vou chutar ele 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 Ah, beleza. o caralho vai a 12 filha da puta né 12 não é em 34 o tomas o barulho parecia uma 12 mano bom bom ele perdeu um tempo né que ficou mirando na cabeça né e tem um cara ainda aí e eu vou tentando bater tá igual a mim ainda tem mais gente nem ele e aí e aí e aí e joga filha e joga para frente animal joga mano caralho joga essa porra ao fim e não houve não né foda aí e corre lá para frente o geral se fodeu opa vai revivir revivir a caralho e a mão 20 não a porra o caralho e aí já mataram aqui onde vai nascer o outro E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? É isso que é foda sem o esquadrão Bom, vem me ajudar, vem me ajudar O que é que essa doia não? Ela vai me proteger Me joga essa porra, viado Ele quer colocar pra ganhar 50 pontinhos, mano Porra Esse cara é nojento, mano Ainda bem que ele botou essa porra Porra, não tenho dinheiro pro caçador Deve ter uns 700 Acho que tá liberado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não deu? Não deu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, filha. Porra, car... Tá bugando o piranha, vadia. Se eu morro ali, vai ficar muito puto, mano. Caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.